Meu nome é Daniel Dias e sou o nadador com mais medalhas paralímpicas do mundo. Mas a minha paixão não tá só em superar minhas marcas. Tá também em curtir cada segundo com os meus filhos. É nesse momento que aquele Daniel das Piscinas sai. E entra outro que ninguém tá acostumado a ver. Um Daniel que dá o máximo pra perder. Quem é pai sabe, não tem vitória maior do que o sorriso deles. E você, qual é a sua paixão? Panasonic nos Jogos Paralímpicos, criado pra compartilhar nossa paixão.